Música Coletiva de imprensa com o goleiro Lucas Frigieri, de 33 anos, que chega ao Ramalhão, o contrato válido até o fim do Paulistão. Lucas, primeiramente seja bem-vindo ao Santo André, fala um pouquinho sobre sua chegada. Obrigado, agradeço a oportunidade, a confiança no trabalho. Espero, junto com o elenco, com o grupo que está sendo montado, que a gente possa corresponder às expectativas. Sobre o Paulistão, qual é a sua expectativa pela disputa? Fala um pouquinho sobre esse campeonato que vai ser tão difícil. As expectativas são as maiores e melhores possíveis. A gente sabe da dificuldade que é o Paulistão, das grandes equipes que a gente vai enfrentar, mas o clube está montando um elenco muito bom, um elenco muito competitivo. Estou muito feliz de estar chegando, pude já trabalhar com os meus companheiros, a gente já vê a qualidade do grupo, principalmente falando da nossa posição, dos goleiros. Então, eu creio que vai ser uma disputa muito boa, uma disputa sadia. E a gente espera, claro, corresponder às expectativas, tanto da diretoria, da comissão, mas também da torcida. Lucas, você já trabalhou com grande parte do elenco, com o Vinícius Bergantin. Você acredita que isso facilita um pouquinho essa adaptação, esses primeiros dias de clube? Claro, claro. Eu trabalhei com a maioria do grupo já, né? E também tive o privilégio de trabalhar com a comissão. Então, são pessoas muito capacitadas, né? O grupo, como eu falei, é de uma qualidade enorme. Então, é isso. Eu repito, espero que isso facilite o nosso entrosamento dentro de campo e que a gente possa fazer uma boa competição. Sobre a formação do elenco, o Santander está mesclando jovens, experientes. Você acredita que essa é a melhor fórmula de se montar um elenco para a disputa do Paulistão, que é, como eu disse, tão difícil? Sim, sim. Eu acho que essa mescla é super importante, né? Contar com atletas experientes, né? Que já têm experiência nessa competição. E também os jovens, né? Que estão subindo agora, os meninos da base, né? Para dar um gás que também é preciso. Então, eu creio que essa combinação é muito importante nessa competição. Você vendiu a temporada bem regular, né? Jogou o Paulistão pela Inter, Série B pelo Novo Horizontino. Fala um pouquinho sobre essa temporada. Pois é. Eu fiz o Paulistão pela Inter de Limeira. E depois a gente estava fazendo o campeonato da Série B pelo Novo Horizontino. Foi uma temporada difícil, né? Cheia de altos e baixos. Mas eu creio que a gente conseguiu cumprir, né? Com tudo aquilo que, principalmente, os clubes traçaram por ano, né? Então, a gente espera repetir. E, se Deus quiser, fazer uma campanha o ano que vem, muito melhor ainda, né? Principalmente aqui e agora. Corresponder à expectativa da diretoria. Classificar o time. Então, é isso. Espero que a gente possa ter mais um bom ano. Para finalizar, Lucas, o que o torcedor pode esperar de você, desse grupo, dessa campanha no Paulistão? É, o principal, né? Quando um atleta profissional é o desempenho, é a garra, a luta, a entrega. E, principalmente, a responsabilidade de estar vestindo uma camisa tão grande, de tanta tradição como a do Santo André. Então, eu creio que é isso. É muita luta, muita entrega. E pode ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor sempre. E, principalmente, a gente vai dar o nosso melhor sempre.